Acadêmicos de odontologia estão arrecadando brinquedos e kits de higiene bucal. As doações vão ser encaminhadas para crianças em situação de vulnerabilidade social. Saiba como participar. Olá, meu nome é Giovana, sou atual presidente da Liga Acadêmica de Clínica Médica da PUC Goiás. Juntamente à Liga de Semiologia, Medicina da Família Comunidade, Pediatria e Slow Medicine, em parceria com a Ungmask, estamos realizando uma campanha de arrecadação de brinquedos e produtos de higiene bucal. Essa ação foi pensada junto com a Ungmask em atender essas crianças refugiadas no Dia das Crianças. No domingo do dia 10, nós levaremos esses brinquedos arrecadados e os produtos de higiene bucal, onde ensinaremos essas crianças a questão da educação de higiene bucal, junto com a doutora Vanessa, uma odontopediatra, e também realizaremos consultas médicas nessas crianças para ver como está o estado geral de saúde delas. Os locais de arrecadação, eles são tanto na Ungmask, na cidade de Jardim, quanto na PUC na área 4, no bloco de morfologia, que é o bloco K. Convido a todos os estudantes e a comunidade acadêmica da PUC Goiás a participar dessa campanha junto com a gente para fazer o dia dessas crianças mais felizes. Legenda Adriana Zanotto